A CIDADE NO BRASIL 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 Lembrando a música que eu acabei de tocar É a versão meio que gringa Com João Gilberto na voz e violão Astrude Gilberto no vocal feminino Stan Guetz no sax E claro, Tom Jobim ao piano Tudo isso num lindo tom de rebemão maior Na versão original, só pra lembrar É em fá maior, beleza? Pra essa aula eu tô usando o meu companheiro de sempre O Benson de Estone 4 Cordas E pra dar um up no meu som Eu tô utilizando o pedal da Neg O Bass Plus Signature Felipe Andreoli Saca só a configuração Usaremos o Bass Plus no modo Shape Quando esse modo é ativado, a luz verde se acende Você aciona ele pisando somente uma vez No Switch, assim ó Nesse modo, o pedal oferece uma equalização padrão e versátil Pra tocar vários estilos Te dá mais punch e valoriza bem os agudos Lembrando, nenhum potenciômetro funciona neste modo, ok? Pra desligar, é só pisar e segurar um pouco Assim ó Então, antes da gente começar a tocar as Tabs Eu vou dar alguns exercícios e mostrar o alicerce da condição da bossa nova Pra você estudar e ficar fera nisso, beleza? Pra tocar bem a música brasileira É essencial conhecer e praticar síncopes Síncope é uma figura rítmica caracterizada pela execução de som em um tempo fraco Ou parte fraca de tempo Que se prolonga até o tempo forte Ou parte forte seguinte de tempo Criando um deslocamento da acentuação rítmica Deu pra entender, né? A base da condição da bossa nova, na verdade, nasce do samba Sobre o compasso 2x4 Ou seja, um compasso de dois tempos Lembra, né? 1, 2 1, 2 Isso significa que você deve acentuar a cada dois tempos Na bossa nova, a gente toca um pouco mais pra trás Toca um pouco mais leve Então, a primeira dica É o ritmo e síncope Lembrando, vamos abordar todos os exemplos Já no tom da versão da música que está em rebemol maior, beleza? Vamos lá? Vamos lá, então Parte 1 Olha só o ritmo sem o apoio das quintas Agora vamos praticar síncopes com o apoio das quintas Olha só a parte 2 Vamos pra parte 3 agora Olha o ritmo com o apoio das quintas Uma oitava acima e uma oitava abaixo Só pra lembrar Olha a tônica aqui A quinta, uma oitava abaixo está em cima E a oitava acima Que é a mesma nota Fica assim, então Agora vamos tocar uma parte da música Saca só Legal, né? Vamos então à segunda dica Então a segunda dica é para a mão direita Num baixo como o meu Você normalmente toca mais aqui no meio, né? Aqui, ó Entre os dois captadores Aqui normalmente temos um som mais preciso E mais médio grave Daí vamos tocar um pouco mais pra frente Para o som ficar mais grave Porém mais leve aqui, ó Próxima escala Tocando aqui a gente simula tipo um som de baixo acústico Beleza? Saca só um som tocado entre os dois captadores Depois, depois, mais à frente Primeiro exemplo, a parte 1 Eu vou tocar entre os dois captadores Timbre mais grave e médio Saca só Agora eu vou tocar a frente dos dois captadores Próximo à escala do braço Aqui, ó Olha como é que o som fica mais largo Simulando um baixo acústico Olha só que legal Legal, né? Vale lembrar que eu passei duas dicas bem práticas para você desenvolver Existem várias outras formas de execução que vamos abordar em outras videoaulas, beleza? Então, a introdução da música começa só com voz e violão Na sequência, para a primeira parte, ainda segue com voz e violão E depois o baixo entra dando sustentação e vida para a condução da música Para a segunda parte, a música modula de centro tonal A linha ainda continua firme e seguindo com a característica principal de conduzir E para a terceira parte, a música volta para o tom original Que é Rebemon maior Fique ligado e vamos conferir as téles, olha só Vamos lá então, primeira parte, parte 1 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto